Olá, que tal, chicos? Eu sou a Bia, você é a sua professora de espanhol do Bio Explica. Estaremos juntinhos para aprender esse idioma maravilhoso e te darei dicas, técnicas importantes para você ter a melhor nota de espanhol. Bora gabaritar essa prova? Beijo no meu coração, beijos e visitos. Tchau, chicos!